A gente sabe que perder um jogador importante na temporada, por lesão, por suspensão, é normal no futebol brasileiro, a gente tem uma temporada extremamente desgastante, extremamente longa no futebol brasileiro e acontece, sabe, acontece, a gente, por exemplo, tá vendo aí o Flamengo tendo a recuperação do Bruno Henrique, que é uma das peças mais importantes desse time do Flamengo, ficou um tempasso de fora, outros jogadores importantes e outras equipes já se machucaram, mas assim, ficar sem o seu melhor jogador durante dois meses, no meio da temporada, num recorte onde você tem decisões importantes em Copa do Brasil, graças a Deus, Libertadores é só mais pra frente, mas você tem jogos ali que podem definir o seu futuro no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, e você não ter sua principal peça, cara, assim, vai ser complicado passar esse período sem o Fernandinho, sabe, e tem um agravante nessa história toda da ausência do Fernandinho, que o Fernandinho, ele não é só um jogador, né, o Fernandinho, ele é uma peça que dentro de um time extremamente mal treinado, como é o Atlético, ele organiza as situações, ele transita muito bem entre as fases do jogo, ele é um cara que orienta muito dentro de campo, então o Atlético, ele não sente falta só da qualidade do Fernandinho, que isso aí é indiscutível, o Atlético, ele sente muita falta do líder Fernandinho, que é um cara de uma personalidade absurda, mas é um cara que também, ele tem compromissos ali de posicionar o jogador no momento certo, de potencializar os jogadores, eu falei isso, o Atlético, se você olhar pro time do Atlético hoje, o Atlético não tem aquele facilitador, porque essa função é muito do Fernandinho, todo mundo que joga perto do Fernandinho, até joga longe mesmo, porque o Fernandinho é um cara que tem uma bola longa muito boa, acaba sentindo o impacto do Fernandinho, então faz muita falta, acho que essa falta pode ser multiplicada por dois, beleza? E a gente vai trazer o campinho tático nesse vídeo, a gente vai entender quais são as nossas possibilidades pra jogar sem o Fernandinho, que deve voltar só em agosto, e a gente deve perder momentos importantes ali, onde a gente vai precisar ter um plano muito bem definido, e a gente vai precisar do turno. Antes disso, vou pedir o seu like, muito importante o like, rapaziada, eu vou bater nessa tecla, às vezes eu esqueço, mas é muito importante o like, vou pedir pra você se inscrever no canal, quanto mais inscritos, melhor e maior a gente fica. Pra vocês terem uma ideia, a gente tem cerca de 21.500, a gente tá se aproximando da marca de 21.500, se eu não me engano. Sabe quantas pessoas assistiram o canal mês passado? 104.000. Ou seja, mais de 75.000 pessoas assistiram o canal e não se inscreveram. Então, dessa moral, dessa força, ajuda muita gente, e óbvio, aqui embaixo estão passando os planos pra vocês virarem membros do canal, se juntarem a gente, terem informações em primeira mão, a nossa resenha no nosso grupo de WhatsApp, dicas de aposta da KTO, e vai tá passando o nosso código na KTO aqui também. Anota porque tá em data FIFA, data FIFA sai gol pra caramba, é hora de apostar. 3 pontos, apostar com responsabilidade, usa o nosso código e você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito, beleza? Vamos trazer o campinho, porque esse vídeo é tático, esse vídeo é tático. Vamos trazer o campinho, vamos preencher aqui a nossa defesa, pelo menos os principais nomes aqui da defesa. Não sei se os melhores, mas os principais, Bento, Pedro Henrique, vou botar Pedro H, Thiago H também, já que é Pedro H, Thiago H também, Fernando. Esses aqui eu acho que não saem, tá? Esses aqui eu acho que não saem do time. Aí você vai ter aqui um Vitor Roquinho, eu acho que também não sai do time. Você vai ter um Kanopi, eu acho que não sai do time. Você vai ter um Eric. Vou botar o Eric mais pra cá. Eu acho que não sai do time. Ou seja, sem o Fernandinho, a gente tem basicamente uma... Vou botar o Christian aqui também. Que eu acho que não sai do time. A gente vai mudar muito o Christian, mas eu acho que não sai do time. Ou seja, a gente tem basicamente 3 peças pra tentar montar o Atlético de maneiras diferentes. Pra manter esse Atlético sendo uma equipe forte. E por exemplo, o que me vem à cabeça na primeira montagem da equipe sem o Fernandinho? É isso aqui. O famoso 4-1-4-1. Aí você posiciona aqui. Traz o Madson pra cá. Aí você teria Alex Santana aqui. O Eric subiria um pouquinho. Você desceria essa peça aqui. E você teria o Gomorra. Mais ou menos o time que entrou em campo contra o América. Eu acho que sem o Fernandinho, na cabeça do nosso treinador, é a escalação mais possível. Tá? Na escalação mais possível. Em algum momento a gente pode ter, por exemplo, isso aqui. O Christian vindo mais pra dentro. Até pra dar um pouquinho mais de ofensividade por dentro. E entrar um Coelho ou um Thiago Andrade. Pra aí você ter válvulas de escape pelos dois lados. Acho importante a gente deixar claro que sem o Fernandinho, a gente vai ter que ter um jogo mais direto. Um jogo mais de transição. Um jogo mais de contra-ataque. Porque a gente perde esse cara pra flutuar com a bola. Pra fazer um jogo mais horizontal. Pra fazer um jogo mais cadenciado. A gente perde esse cara. O cara com a característica mais parecida acaba sendo o Christian. Mas a gente perde esse cara. Então pode ser... Pode ser um jogo... Naturalmente pode ser um jogo mais direto. Mas se você quiser ter um time mais ofensivo. Você pode fazer isso aqui. Botar Alex Santana, Christian, Eric Coelho, Canóbio e Vitor Roque. Você vai ter uma peça importante voltando de lesão também. Que é o Pablo. A gente sabe que o Pablo jogando mais por aqui. Deixando esse corredor pro Fernando. É uma opção que o... Que o Paulo Turra, ele gosta bastante também. Não o Pablo sendo especificamente um ponta. Mas o Pablo sendo um cara que se aproxima do Roque. Joga mais por dentro. Aí você teria... Na hora de atacar, o time é mais ou menos assim. Eric e Alex fariam uma dupla de volantes. O Fernando subiria mais por aqui. Pra aproveitar esse espaço do Pablo vindo por dentro. O Thiago abre por aqui. O Pedro aqui. O Madison mais por aqui. Então a estrutura ofensiva seria mais ou menos essa. O que eu não acho ruim, tá? Acho que o Pablo, ele é um cara que ele consegue ter uma capacidade criativa legal. E acho que é um Pablo que consegue levar um pouquinho mais de perigo ao gol. Até por ser um atacante que faz bem esse movimento de sair da entre linha e atacar a área. Você pode ter um 4-2-3-1 com o Christian assumindo mais esse papel de meia. E você tendo o Pablo ou um ponta pelo lado. Pode ser isso aqui também. Existe a opção dos meias, né? Existe a opção dos meias. Você, por exemplo, tem Eric e Hugo Moura. Pra você se proteger melhor. Você traz o Christian novamente aqui pro lado. E você pode ter Terence. Ou o Vitor Bueno. Sabe? Porque aí você teria 4 jogadores te protegendo melhor. Pra você ter a entrada de um cara mais técnico. De um cara que sabe flutuar melhor. Sabe desequilibrar melhor aqui. Por isso é a entrada do Hugo Moura. Você pode pensar no famoso losango. Não é uma formação que eu acho que essa comissão goste de muito. Mas pode ser algo mais ou menos nessa pegada aqui. Sabe? Então, assim, tem muita alternativa tática. O Atlético, ele tem elenco suficiente. Pra brincar bastante com as peças. Sabe? Eu acho que sem o Fernandinho, por exemplo. A responsabilidade de construção do Christian, ela cresce. A responsabilidade de construção dos laterais subindo e ajudando o sistema ofensivo. Passa a ser mais importante. Sabe? Porque a gente não tem, talvez, o nosso jogador mais criativo. Nosso jogador que encontre mais soluções. Então, a gente vai precisar dividir essa responsabilidade entre várias outras peças. E eu não vou mentir pra vocês e falar que vai ser um Atlético que vai ficar tocando bola na frente da defesa adversária até encontrar um espaço. Porque não vai. Não é essa a proposta. Não é esse o cenário que eu imagino. Eu imagino um Atlético de muita transição. Por isso o Christian, que é um cara que arrasta a bola bem. Que conduz bem a bola. O Alex, que é um cara que conduz bem a bola. O Eric, que conduz bem a bola. São jogadores que fazem sentido. O Pablo, ou até mesmo o Romulo, pra uma bola mais longa. Eu acho que também são peças que encaixam ali. Sabe? O Atlético não vai ter o Fernandinho auxiliando na saída de bola. Então vai optar por bolas mais longas ali com o Pablo, com o Romulo, pra ganhar a bola, manter a bola no campo de ataque. A bola poder chegar no Vitor Roque, poder chegar no Christian, poder chegar no Canobio. Então assim, o nosso time vai virar um time mais simplório. Ele vai virar um time mais primitivo, quase. E eu não sei nem se isso é ruim. Porque às vezes, o que eu vou falar agora é até perigoso. Mas eu acho que pra esse jogo mais simples, talvez combine mais com a nossa comissão. Eu não sei se é uma comissão técnica pra jogos mais complexos. E o Fernandinho, ele naturalmente transforma o jogo do Atlético mais complexo. E ser mais complexo é um elogio, não é uma crítica. Porque ele é um cara mais sofisticado. Ele transforma o jogo do Atlético em um jogo mais categórico. Então, assim, eu acho que essa comissão pode fazer um jogo mais feio, fazer um jogo mais simples. Mas talvez seja o que agrade essa comissão e o cenário, o contexto que essa comissão se sinta mais confortável. É triste pensar isso. Porque pode ser uma comissão que se sinta mais confortável sem o nosso principal jogador. Mas é a realidade, infelizmente.